Olha o Fortaleza! Tamião, uma troca de base sensacional, Lucas Lima, Pikachu, Pikachu Romero, uma bomba, um goleiro de um fio bem, o azul da bola, Tamião, um para o Fortaleza, zero para o Alianza do Mísio. Olha a bola com o Marcos, errou, gol! A gente estava falando, gol! Do Alianza, Lavandeira, a bola passou do Marcos, o Lavandeira vira por trás, cabeça da bola, rede, balança, está tudo igual. Arranca a TPM, tocou na porta do gol, ficou para a Hercules, atirou, gol! Vai gol, vai gol, vai gol, vai gol! Fortaleza, gol! Fortaleza, Hercules, Hercules, segundo toque que ele deu na bola, a rede balançou, a galera faz a festa, a Morena faz o pelo final da cruz. E a Tassão Tricolor grita, a Lidade Tricolor, a Tassão Tricolor, a Tassão Tricolor, a Tassão Tricolor, 2 a 1.